E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui hoje para promover um direito de resposta de uma entrevista concedida para o canal A Deriva, podcast, do mestre de Targondô, On J. Lee, é um mestre muito antigo, já radicado aqui no Brasil, parece que desde os anos sessenta ou setenta. Então, ele deu uma entrevista mencionando Hélio Gracie, Carson Gracie, João Alberto Barreto, de supostas invasões, desafios. Então, nada mais justo, né? De que o grande mestre, o Carson Gracie, também, grande mestre também, Carson Gracie, não estão mais aqui no nosso plano. A gente fazer uma defesa deles, porque poxa, né? Nós representando aqui o Jiu-Jitsu, trouxemos excelentes representantes pra falar disso, Pedro Valente, representando aí a família Gracie, Hélio Gracie, o professor Silvio Cruz, representando o Taekwondo, colocar um contraponto aqui, pra não ficar aquela coisa assim só do Jiu-Jitsu falando, então acho que é bacana. E o Fábio Kutakau, nosso historiador de carteira aqui, né? Que vai representar um pouco da história do Jiu-Jitsu, vai trazer algum conteúdo pra gente ter uma base pra esse bate-papo. Fábio, é com você. Obrigado, Sandro. Mais uma vez aqui no canal Padre ao Jiu-Jitsu. É, então a gente, como o Sandro falou, a gente viu esse vídeo no Deriva Podcast com Arthur Petri, com o mestre O.J. Lee, né? Eu vou colocar alguns, alguns, a ideia não é fazer aqui um debate, uma, né? Um contra o outro, mas é só esclarecer alguns pontos que eu acho que são fundamentais pra que eles não se tornem mitos e ficam sendo propagados pela internet aí, tá? Bom, o que acontece é que nessa entrevista, o mestre, o J. Lee, a gente tá vendo que ele foi uma pessoa relevante pro Taekwondo no Brasil, tá? Ele teve aí uma grande parcela no desenvolvimento do Taekwondo brasileiro. Agora, o que a gente gostaria de pontuar é que ao longo da entrevista, ele, eu tô levantando aqui a matéria aqui pra vocês, antes disso, mais alguns dados. Uma coisa interessante é que ele ficou no Taekwondo entre de 72 a 84, depois ele, ele se manteve afastado durante um tempo e retornou mais recentemente. Na entrevista que ele cita, ele cita que a família Grace, né? Academia Grace de Jiu-Jitsu, fez uma invasão, né? Na academia dele durante duas vezes, tá? Isso na década de 70. E lógico que ele conta como foi, algumas, algumas pontos a gente vai, eu queria colocar aqui, tá? A primeira invasão, segundo o próprio, foi na Praça José de Alencar, numa academia que ele tinha, segundo ele próprio, que ele fala na entrevista, é um lugar, um lugar que não existe mais hoje. E, é, nessa, nessa invasão, segundo ele, é, primeiro, o Hélio Grace chegou, na, na entrevista ele fala, ele cita o Carson, mas na verdade, é, eu acabei levantando uma reportagem aqui da época, o Jornal de Brasil, de agosto de 74, que fala que Lee coreano recusa a luta com Grace, né? Então, nessa, nessa matéria, tá? Não vou ficar lendo ela inteira aqui, mas, basicamente, a matéria fala, né? Justamente dessa Rua voluntária da pátria, e quem estava, na verdade, pronto pra lutar, era o Hollis Grace, tá? Segundo a matéria do Jornal do Brasil. Então, é possível que o mestre Lee tenha se confundido entre Carson, Hollis, até porque fazem muitos, né? Faz muito tempo isso, isso é completamente natural, isso tem acontecido, mas eu, também, pela data, eu acredito que é muito mais provável que quem fosse lutar, no caso, seria o Hollis Grace, tá? Na matéria, basicamente, o que acontece, está escrito na matéria, é que o que motivou o Hélio Grace a desafiar o mestre Lee, segunda matéria aqui, ó, a Academia Grace declarou que o careteísta, é o termo que o jornal usa, é por falta, né? De familiaridade com o taekwondo, tá? Havia desafiado um de seus alunos, alegando que um lutador de jiu-jitsu é vencido facilmente por um de karatê. Hélio Grace decidiu esclarecer ontem a questão e levou o seu sobrinho Hollis Grace, Hollis, para enfrentar o coreano. É o que a matéria diz objetivamente aqui, que é diferente do depoimento do mestre Lee, tá? Talvez pela questão do tempo, né? Não existe essa questão aí de ser muito antiga. Agora, só finalizando a matéria, o mestre Lee alegando ter sido surpreendido com a visita e que preferia que a luta fosse realizada em outro local. Conseguiu transferi-la luta para setembro. Exigiu ainda que Hélio Grace tornasse a disputa oficial. Encerra a matéria. Tá? Então, não houve a luta, e realmente a luta não houve, só que cada, né? Cada elemento aí, segundo o mestre Lee, o que acontece é que ele alega que houve uma... O mestre João Alberto Barreto na época intercedeu e falou, não, nós vamos lutar no Maracanã porque nós queremos que essa luta seja paga, né? Seja profissional, né? Nós vamos ganhar para fazer a luta, e o mestre Lee disse que não concordou e, por isso, não houve a luta. Isso foi o que ele declarou na imprensa. Agora, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, independente dessa invasão ou não, eu acho que essa entrevista, ela colocou muitos pontos que o mestre Lee fala, né? Por causa dessa polêmica, que ele fala também na entrevista que ele foi desafiado sete vezes, inclusive o primeiro desafio dele foi por um tapoerista, né? Ele já havia sido desafiado por outras artes, e ele cita muito, o mestre Lee, isso que eu queria tocar, né? Que o Taekwondo possui muitos golpes mortais e, quando ele foi lutar, a primeira coisa que ele pensou foi atacar os órgãos genitais e os olhos, em segundo lugar, né? Porque ele sabia que o jiu-jitsu era agarrado, né? Bom, eu queria que o professor Pedro Valente começasse comentando que, realmente, a gente sabe que essa questão das invasões de academia, né? Feita pelo Helio Grace, era uma prática até relativamente comum. Eu queria que o mestre, o professor Pedro Valente, falasse um pouco disso, qual era o contexto disso aí, qual era o objetivo dessas invasões. Boa noite a todos, boa noite, professor Silvio, boa noite, Fábio, boa noite, Sandro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para início de conversa, eu não gosto muito desse termo invasão. Eu acho que a coisa com o tempo ganhou uma forma exagerada e até romantizada, né? Eu hoje, conversando, me preparando para essa entrevista, liguei para o grande mestre João Alberto Barreto, que participou desse movimento Grace desde o início da década de 50, o final da década de 40, até os dias de hoje ele continua ativo. Eu perguntei, nessas visitas que ocorreram, houve alguma luta, alguma briga, alguma vez houve algum confronto, ele disse, nunca, nenhuma, mas que ele participou. Então, e outra coisa que ele disse, uma frase dele hoje, Hélio Grace não era homem de fazer covardia, porque invasão de academia é uma coisa péssima, uma coisa que deve ser condenada, invadir academia de alguém, isso é um comportamento marginal. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um professor, dentro de sua academia, se for atacado dessa forma, ele pode se defender até com uma arma, dentro da lei. Então, você invadir a academia de uma pessoa, agredir uma pessoa, verbalmente, fisicamente, trata-se de um comportamento covarde, que jamais pode ser enaltecido. E eu, tendo convivido com o grande mestre Hélio Grace durante mais de 30 anos, eu posso afirmar que esse tipo de comportamento não fazia parte da conduta dele, principalmente no final da vida dele. Não conhecia ele na juventude, com 20 anos de idade, mas ele, já mais velho, condenava esse tipo de prática. O que não quer dizer que ele não visitou muitas academias, não só de jiu-jitsu, como de outras artes marciais, durante a vida dele. Nós sabemos que ele fez uma visita ao mestre Lee, mas não houve luta. E ele levou à imprensa. O próprio mestre Lee diz isso. Se ele levou à imprensa, ele não estava ali para fazer nenhuma ruaça, não estava ali para cometer nenhum crime. Ele estava ali por quê? Porque um aluno do grande mestre João Alberto Barreto começou a treinar com o mestre Lee. E levou para o grande mestre João Alberto Barreto, não só o fato de que o mestre Lee dizia que um praticante de taekwondo facilmente derrotaria um lutador de jiu-jitsu, mas também parece que o mestre Lee, isso é uma coisa cultural, talvez, aí o professor Silvio pode falar com mais propriedade, mas uma coisa cultural dos coreanos, que ele ensinava de uma forma um pouco autoritária e que até de uma certa forma agrediu fisicamente esse rapaz. E esse rapaz ficou traumatizado. Então, o grande mestre João Alberto ligou para o grande mestre Hélio Grace e decidiram fazer uma visita ao mestre coreano para que ele pudesse, porque o contexto é muito importante. O grande mestre Hélio Grace, na época, ele se sentia quase que responsável pelas artes marciais no Brasil. Eles introduziram o jiu-jitsu no Rio de Janeiro praticamente. Claro que houve alguns antes deles e tudo, nós sabemos, o Fábio, especialista nesse assunto, mas eles tiveram uma participação marcante e continuaram através da década de 30, década de 40. Quando a coisa foi se renovando, eles continuavam. Então, os irmãos Grace, eles se sentiam ali responsáveis. Chegou um mestre estrangeiro dentro do território deles. Para quem conhece o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, principalmente a Zona Sul, é praticamente um vilarejo. Sem trânsito, você vai de ponta a ponta em quê? Dez minutos. Você pode rodar o Rio de Janeiro de bicicleta. Então, o mestre coreano abre uma academia no Rio, começa a dizer, eu mato, dou um chute na axila, o cara morre. Tem nove pontos mortais no corpo humano. Chute na barriga, morre. Se eu der, morre na hora. Então, isso é uma tese. O Hélio Grace, a prática dele, ele dizia, pagar para ver. Então, ele foi lá e ele queria que o mestre coreano provasse o que ele estava dizendo, porque isso estava sendo dito em entrevistas pela imprensa na época. Ah, eu quebro o tijolo, então, se eu botar o dedo no seu olho, vai morrer, vai ficar cego. Então, o Hélio Grace considerava isso como sendo uma certa chantagem. Era a palavra que ele usava. Uma chantagem emocional, amedrontando as pessoas. Então, ele foi lá com o Hollis propor. Para ele, aquilo ali era um experimento científico. Não era uma atitude marrenta. Era um experimento. E quando ele chegou lá, de acordo com as minhas conversas, com o grande mestre João Alberto, também tendo conversado sobre esse assunto com o grande mestre Hélio Grace, o mestre coreano não quis fazer uma luta desse tipo, uma luta de experiência. Ele se colocou assim, eu não quero lutar, não sou profissional, vocês são profissionais, eu sou amador, mas estou disposto a morrer se vocês me agredirem aqui. Luto até a morte. E o Hélio Grace disse, não, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para propor um confronto. E até a questão do maracanazinho, eu compreendo, porque uma coisa que é interessante de se colocar é que, e o Fábio pode me corrigir se eu estiver errado, mas a relação do jiu-jitsu com a família Grace nasce dentro de um circo. Então, esse elemento circense, do espetáculo, ele também sempre esteve presente de uma certa forma. As grandes lutas no maracanazinho, na década de 30, as lutas de Jorge Grace, as lutas de Hélio Grace, as discussões pelos jornais, isso existia. O grande mestre Carlos Grace era um especialista nisso, em criar polêmica para celebrizar as lutas e para que as lutas fossem bem movimentadas. Então, é natural que eles tivessem convidado o mestre ali, porque no ano que isso aconteceu, em 74, foi o ano que lançaram o filme Enter the Dragon, do dragão, não sei qual é o nome em português, mas esse filme foi lançado nesse ano. Então, as artes traumáticas orientais estavam muito na moda nessa época. Então, eles consideravam que seria um grande evento no maracanazinho, um confronto do jiu-jitsu, do Hollis, na época, com um grande mestre do taekwondo. Então, eles estavam buscando isso, mas jamais de uma forma violenta, como as pessoas, invadiu a academia, tentou desmoralizar o cara na frente dos seus alunos. Quem conheceu o Hélio Grace sabe que não era o feitio dele. Ele era convicto das suas ideias, ele dava declarações contundentes, ele dizia mesmo, eu, quando era jovem, não era flor que se cheirasse. Então, ele era esquentado, mas sempre dentro de um código de ética, dentro de um código de respeito, e tanto que a luta não aconteceu, porque o mestre coreano não era covarde, não é covarde, não é frouxo. Então, certamente, se o Hollis tivesse ido para cima, ele teria lutado. Então, se fosse uma coisa agressiva, uma coisa desrespeitosa, a luta teria acontecido e não aconteceu, porque não era esse o propósito. Eu acho, eu como um ouvinte desse podcast, o que me chamou a atenção e que talvez não tenha entrado tão bem, é esse fato dele ter usado essa questão de, eu propus uma luta no ato e eles não aceitaram. Então, eu acho que isso é que não caiu tão bem, entendeu? É, se eu puder te interromper aí, quem conhece o Hélio Grace sabe que isso é impossível. O Hélio Grace falaria agora, vamos fazer aqui agora. A questão é que o mestre coreano, ele não quis uma luta amigável. Quando eu digo luta amigável, é sem regra, vale tudo. Mas ele colocou a questão de uma forma pessoal. Ele falou, não há luta, eu não sou profissional, eu sou um professor, eu não quero lutar, mas estou disposto a lutar até a morte para defender a minha honra, se vocês assim quiserem. E não era essa a ideia, não era essa a proposta. Por isso que não houve a luta. Agora, dizer que o mestre coreano propôs a luta e os greces não aceitaram, não, eles foram lá para lutar. Eles foram lá para lutar, preparados para lutar, inclusive de kimono. Mas como o mestre coreano não quis o confronto, vamos dizer assim, eu não quero dizer esportivo, porque não havia regra, mas o confronto dentro de um código de respeito, mútuo, aí não houve. Porque, na verdade, essas invasões não levam a nada. O que levou o jiu-jitsu ao ponto que chegou hoje mundialmente? O UFC. Então, quando eles convidaram o mestre Lee, de acordo com o próprio relato dele próprio, para uma luta no Maracanãzinho, aquilo ali era uma tentativa de se fazer um UFC. não aconteceu em 74, mas aconteceu em 93. Esses eventos de comparação de estilos, etc. Essa era a ideia para promover o jiu-jitsu de uma forma saudável. Ou o taekwondo, ou qualquer outra luta que quisesse se apresentar, dentro de um processo de igualdade de condições, onde dois lutadores se confrontassem no ringue, sem regras. O mestre não quis isso. Ele queria uma coisa do lado pessoal. E isso não havia necessidade, porque não havia realmente um problema pessoal entre eles. Agora, muito bem, professor. Eu queria que o professor Silvio, representante do Taekwondo, até falasse... A entrevista, né? Lógico, a gente entende toda a dificuldade do idioma para o mestre Lee, que não é uma coisa fácil, lógico, dele se expressar com clareza. Mas ficou... O que deu para perceber no vídeo foi que realmente ele falou que, a princípio, o que ele não entendeu aqui, o Hélio Gracie, foi lá para fazer uma luta, e na hora que ele falou, não, eu vou lutar, o mestre Lee, inclusive, se preparou para lutar, colocou bandagem na mão. Aí, o João Alberto intercedeu e falou, não, a luta não vai ser aqui, você não entendeu, a luta será no Maracanã. Quer dizer, o mestre Lee se diz confuso, né? Ele acha que o negócio foi... Primeiro desafiaram ele, e quando ele topou, quiseram marcar uma luta profissional. Professor Silvio, eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso aí. O senhor teve contato com o mestre Lee. Ele tem, inclusive, eu queria que o senhor falasse também, que eu sei que o mestre Lee, ele também tem um apego, né? Ele também aprecia o taekwondo marcial, né? Fala um pouquinho. Então, se eu puder completar, eu acho que a forma como o professor Silvio apresenta isso é uma forma honesta. E se os professores de taekwondo, o mestre Lee, naquela época, apresentasse a arte dele dessa forma, não haveria nenhum problema. Porque as visitas do grande mestre Hélio Gracie, as visitas que ele fazia, às vezes, a algumas academias, eram sempre pontuais. Havia uma razão. Não era assim, vamos pegar aqui nas páginas amarelas a academia de taekwondo e vamos aparecer lá. Sempre tinha uma história, né? Alguma coisa que foi dita, que ele ia lá, porque o Hélio Gracie gostava de conversar com as pessoas olho no olho, tete a tete. Então, ele ouviu dizer que o professor fez um comentário, ele ia lá conversar, perguntar, foi isso mesmo? É? Se é assim, eu discordo. Como é que a gente pode fazer para poder ver quem está certo? Então, uma coisa é dizer, olha, o chute nos órgãos genitais, nos testículos, eles são eficientes, claro, quem vai discutir isso? Outra coisa é um mestre estrangeiro chegar num lugar novo e dizer, olha, nós, com esse chute, podemos destruir qualquer lutador de qualquer modalidade, porque ele é superior a tudo. ele quebrar as telhas, os tijolos, a televisão, o gelo, e aí dizer, olha, aqui está a prova de que se nós fizermos isso com o ser humano, nós vamos matá-lo em um segundo. Como o mestre ainda diz, o mestre Lee diz isso naquele vídeo, coloca como se fosse fácil matar uma pessoa, quer dizer, ele diz que há nove pontos vitais, um é entre o umbigo e o plexo solar. Quantos chutes nós já vimos em MMA nesse exato local? Quantas pessoas morreram? Mas ele disse, não, se eu chutar, morrem. Bom, então, por favor. Essas visitas são naturais. Nós, brasileiros, quando chegamos aqui nos Estados Unidos, nós recebemos muitas visitas assim, de americanos, antes do UFC, querendo provar, querendo testar. O Roryon recebeu muitas visitas assim lá no início, outros professores, nós também aqui recebemos algumas visitas. É natural. Hoje em dia já não acontece mais. Mas no início, o mestre estrangeiro chega no Rio de Janeiro e começa a falar que mata, que faz, que acontece, que ganha do jiu-jitsu com facilidade, certamente por essa questão das diferenças entre o Japão e a Coreia naquela época. Então, é natural que o Hélio Greice fosse à academia dele para perguntar e para tentar convidá-lo para um confronto, para provar aquilo. E ele, obviamente, não quis. Não quis e por isso que não aconteceu. Eu acho que o contexto sempre que é perigoso. quando ele, nessa entrevista, defendendo por que não quis lutar no Maracanã e sim ali em loco, ele, na sequência, apresenta esse conjunto de golpes supostamente mortais, fica estranho ali, entendeu? Então, acho assim, porque eu tenho alguns golpes mortais, então acho que não caiu bem ali. Se ele falasse isso à parte do comentário, ficaria tranquilo, não teria problema nenhum. É, e com todo respeito ao grande mestre, eu acho que ele merece muito respeito, o grande mestre Lick, está há tantos anos aí, agora voltou à prática do Taekwondo, merece o nosso respeito, o senhor de idade. Mas eu acho que agora, com essa explicação do professor Silvio, ficou mais evidente a razão daquilo tudo. Ele está querendo, de uma certa forma, se promover, usando, talvez, as mesmas táticas que ele usava lá atrás. E são táticas que incomodam. Eu senti que te incomodou, Sandro. Ele dizendo que quebro, faço, aconteço, mato, pá. O que você quer fazer? Por favor, então me mostre. Então, às vezes, essas bravatas, elas são questionadas. Então, esse era o questionamento. Quer dizer, então, essa visita do Hélio Grace, ela foi provocada. Isso é que tem que ficar claro. Mais uma coisa que eu queria colocar, o professor Pedro falou aí. Eu não queria usar esse nome, mas aproveitando a carona aí da bravata, o que acontece? Queria perguntar para o professor Silvio também. O que existe realmente, o que talvez ficou um pouco, não ficou muito claro no vídeo, é que, ao mesmo tempo que ele, obviamente, critica essa visita, como diz o professor Pedro, a academia dele para desafiar, ao mesmo tempo, ele mesmo, ele se usa desse artifício, porque ele fala que foi obrigado também a se provar frente a outras artes marciais. Segundo o próprio, ele recebeu visita aqui, segundo ele mesmo fala, sete vezes ele foi desafiado. O mestre Lee foi desafiado sete vezes. Ou seja, ele também passou por essa prova e ele fala algumas coisas também que me deixou um pouco... Primeiro, ele fala que o Muay Thai só tem 150 técnicas contra os 2.874 do Taekwondo. Aí depois ele fala do Karate, não passa de 700 técnicas. novamente fazendo esse comparativo. E uma coisa também que me soa um pouco irreal, o mestre Lee conta, ou talvez exagerada, ele conta de um episódio de quando ele era estudante, então, possivelmente, abaixo de 18 anos, segundo ele fala, até no site dele, quando ele era um estudante... Exatamente. Ele teve uma briga na escola, ele e um amigo dele, e o amigo dele foi rapidamente golpeado e caiu, e ele teve que enfrentar mais de 30... Nem de cinema. É, mais de 30 pessoas que eram colegas, colegas entre as... Estudavam na escola, mas eram de um grupo rival, e ele foi enfrentando, se movimentando com esse grupo. De novo, vou respeitar aí a dificuldade do idioma dele, eu entendo isso, mas ele falou, olha, eu fiquei andando quase 2 quilômetros lutando com ele e tal, mas, enfim, isso daí não é o importante. Mas a questão é que 30, 30 pessoas agredindo uma pessoa, eu acho que é um pouco... Não é muito... A gente não consegue conceber quem pratica artes marciais, ou mesmo quem não pratica, a não ser que as outras pessoas sejam ou deficientes físicas, ou, enfim, tiveram alguma limitação. Por mais especialista que você seja numa arte marcial, e não era o caso dele, porque ele deixa claro que ele era garoto, então ele ainda não era um mestre, ele era um garoto, também com menos de 18 anos, provavelmente, ele enfrentou ali, era talvez já um promissor ator, mas enfrentar 30. Então, esse tipo de declaração, eu acho que hoje em dia não tem mais espaço nas artes marciais modernas. Nós sabemos como acaba um combate, como ele começa, como ele prossegue durante um tempo, e geralmente como ele termina, as vias que esses combates terminam. Então, professor Silvio, o que você acha? Você acha que existe ainda, talvez uma vontade de, com esses exageros, tentar promover a arte, mesmo exagerando dessa forma? Eu acho isso sem propósito. Uma coisa que o mestre Pedro falou, Winter of the Dragon, que aqui foi o Operação Dragão, que foi o filme que trouxe as artes traumáticas orientais batendo em mais de 30. Mas eu acho que é só assim, é só no cinema. Então, eu acho que ele não tem, pelo crédito que ele tinha nos anos 70, ele não precisaria estar forçando a barra hoje em dia dessa maneira. Entendeu? Se eu puder fazer um comentário, o grande mestre Hélio Gracie tinha o maior respeito pelas outras artes marciais. Karate, o taekwondo, o judô, entre outras. Então, as pessoas às vezes confundem, acham que ele não respeitava as outras artes marciais, ele elogiava as outras. Eu tive com ele várias oportunidades onde ele dizia isso. O que ele não considerava correto era o uso da mentira, essas bravatas. Não estou dizendo nem que seja o caso do mestre Lee, não conheço. Mas a missão deles, na época dos irmãos Gracie, era exatamente trazer a verdade para as artes marciais, mostrar o que funciona, o que não funciona, o que é real e o que não é. E a culminação de tudo isso foi o UFC. Parece que o mestre Lee estava afastado. Então, ele sai de 1984 e agora ele volta, talvez com esse mesmo discurso lá de trás, que foi o discurso que ocasionou exatamente aquele problema, essa coisa de matar. E o Hélio Gracie, naquela época, porque hoje em dia, o Fábio falou com muita propriedade, isso não cabe mais. Talvez naquela época, por causa dos filmes do Bruce Lee, aquilo ainda, as pessoas ainda acreditavam naquilo. E a missão do Hélio Gracie, que era uma pessoa acostumada a lutar, sabia o que funcionava e o que não funcionava, era mostrar isso para a população. E o UFC mostrou isso, mostrou que um chute bendado nocauteia, mostrou que um soco bendado, uma cotovelada bendada nocauteia, mostrou que no chão o domínio técnico, as finalizações, terminam com a luta. Tudo isso ficou evidenciado, mas também mostrou aquilo que era bravata, que era mentira, mata assim, faz isso, faz aquilo. Então, isso já foi provado, o tempo, parece que esse discurso dele é um discurso que ele está trazendo lá de trás, na década de 70. E esse discurso dele mostra exatamente... É isso. E mostra a razão pela qual o Hélio Gracie foi fazer a visita a ele. E outra coisa interessante é o seguinte, o Hélio Gracie tinha muita experiência nisso. Por que vocês acham que ele levou a imprensa lá? Exatamente para evitar isso que aconteceu, essa entrevista do mestre Lee. Ele levou a imprensa lá porque ele sabia que na hora, às vezes, em situações assim, o professor prefere não lutar por uma razão ou outra e depois vai dizer não, eu queria lutar e eles que não quiseram. Então, ele leva a imprensa e o Jornal do Brasil estava lá e fez a matéria. Isso foi um jornalista que presenciou então, hoje em dia, cada um pode contar a sua história, mas o jornalista que estava lá presente escreveu a matéria em agosto de 1974, que foi quando aconteceu, se não me engano, foi no dia 7 de agosto que eles foram lá na academia fazer essa visita e aí, logo depois, saiu a matéria no Jornal do Brasil onde eles dizem o seguinte, que o Holley estava pronto para lutar e que o mestre Lee falou que não, que lutava, mas tinha que ser em outro lugar e não quis lutar naquele momento, o que não tem problema nenhum ele não querer lutar, eu não vejo isso como covardia, como medo, como nada disso, ele não tem obrigação de lutar, mas ele tem que tomar cuidado com as declarações que ele dá porque ele chega num país estrangeiro e começa a dizer que faz o que acontece e aí é normal ele ser questionado, não vejo nada de errado nisso. Muito bem, para a gente concluir, a única coisa que me deixou um pouco aflito, eu vou confessar, é que o Arthur Petri, que é um entrevistador do mestre Lee, ficou claro para mim que ele não é uma pessoa ligada às artes marciais, ele não tem experiência de luta e nem é obrigado a ter, mas enfim, ele está fazendo uma entrevista ali para mostrar uma situação, mas ele me pareceu muito interessado em todas as vezes, todos os pontos que a gente questionou aqui desses pontos vitais, mais de duas mil técnicas, quer dizer, tudo que a gente sabe que na verdade não condiz com o mundo atual, ele se interessou, o que isso quer dizer? É que infelizmente, passados-se tantos anos após o primeiro FC, que foi em 93, em 93, é, 93, exato, novembro de 93, ainda hoje, as pessoas que não são ligadas às artes marciais ainda estão propícias a acreditar nesse tipo de mito, isso aí, isso aí me soou um pouco, assim, um pouco surreal, então assim, as pessoas que não são ligadas às artes marciais, por favor, se atualizem, isso daí é uma coisa que já foi esses mitos já foram derrubados, a arte marcial não funciona dessa forma, procurem professores que não são tão exagerados, esse é o termo que eu posso usar, porque realmente isso não cabe mais no mundo moderno, a gente fez essa reunião aqui, na verdade, com esse objetivo, no fundo, eu propus esse objetivo para o Sandro, para o Pedro, para o professor Silva, para justamente alertar os praticantes que não têm, que são novos, que estão entrando, não caiam nesse negócio de golpe mortal, que é secreto, que só meu mestre sabe, cara, não existe nada melhor do que o bom treino, seja de qual arte marcial for, tem que treinar duro e não caiam nessa conversa. O objetivo do grande mestre Hélio Greice era exatamente isso que você disse, Fábio, proteger os incautos, proteger os ingênuos, não deixar que eles sejam enganados. Essa foi a razão do UFC, mas antes do UFC ele tinha que fazer essas visitas e questionar certas afirmações que ele considerava falsas. Maravilha. Querem fazer alguma consideração aí, pessoal? Para encerrar, em 93 eu estava morando em Los Angeles dando aula de taekwondo lá e eu lembro quando teve o primeiro UFC na época que o Superview reunimos lá os Soros Jás Pretas, rachamos ali para assistir. Foi uma coisa que realmente acho que foi o que mudou e veio para mudar realmente as artes marciais. Você vê de tudo ali. naquela época eu acho que era realmente vale tudo que depois colocaram um monte de regulamento na época não tinha nem categoria de peso, era absoluto. Então você via o Vice Grace ali e falava ah, o cara está de cabeça para baixo está apanhando. Na verdade, ele estava dando um triângulo invertido botando o aniversário para dormir e tal. Eu acho que realmente foi isso aí veio para mudar a visão das artes marciais. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, professor Silvio. Obrigado, professor Pedro Valente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Fábio. E é isso aí, turma. Nos vemos aí no próximo bate-papo, né? Numa próxima defesa. Tá ótimo. Valeu, turma. Um prazer. Obrigado. Boa noite.